Olá meninas e meninos, gente! Último dia de viagem, a gente tá com... Cabelo já tá entregue, olha só, tô começando o vlog no shopping Por quê? Saímos naquela loucura com as meninas, inclusive, gente Só conseguimos sair assim, elas vestidas de fantasia O problema é que a fantasia da Lana tá arrastando no chão E aí ela anda, ela cai, porque ela tá comprida Exatamente essa, a única limpa que sobrou E aí, a gente trouxe ela de pijama Um pijama que parece fantasia Olha, meus... Eu já falei que é o último dia? Só vai, só vai! Eu quero comprar isso aqui, gente, ó 30 dólares, dólares O AirTag Que você coloca ele em qualquer lugar, ele fica conectado no seu celular E você consegue saber Então, por exemplo, ele vem aqui, tá vendo? Se eu coloco ele num reloginho pras meninas, eu coloco no pulso delas E aonde elas estiverem, eu consigo monitorar pelo meu celular Então, se eu vou pra um parque que tem muita gente É legal, ou pendura numa mochila Tipo, você tá num parque, igual no dia da corrida A gente vai numa corrida, assim É muita gente Você não vai soltar da mão do seu filho, óbvio Mas... Só que você se sente mais seguro Ou numa bolsa, tipo, ah, coloco aqui na minha bolsa Ou vou despachar minha bolsa, minha mala Despacho a minha mala, coloco isso aqui dentro E aí eu vou acompanhando onde a minha mala está Legal, né? Aí a gente tá aqui olhando E o Fer tá comprando um tablet pra ele E ele veio trocar porque venderam errado O tamanho do pet ele pra ele, sabe? Decidimos comprar um celular de presente pra minha mãe Ela vai amar Aí o Fer tá lá comprando E eu estou indo muito rápido, gente Comprar minhas calcinhas Eu tenho uma coisa assim, ó Eu tenho minhas calcinhas, tipo Meus conjuntinhos Que eu não uso no meu dia a dia E eu tenho as minhas calcinhas dia a dia E aí, meus amigos Eu compro Tipo assim Vai, dez Vou jogar o número aí Dez calcinhas E eu só tenho essas dez Nada mais Sutiã Eu compro dois ou três E é isso Um branco, um preto E um bege Só E aí eu tenho os meus lookinhos Que eu amo meus lookinhos Aí os meus lookinhos Meus amigos Meus lookinhos Mas pro meu dia a dia É isso É que acontece Eu estou indo comprar As minhas novas calcinhas Porque tem um ano que eu comprei E aí quando eu compro Eu jogo fora As antigas Então agora Eu só tenho a que eu tô usando Porque as outras Já foram pro lixo Porque eu vou mostrar pra vocês O tecido da calcinha Que eu compro Aí vocês vão entender O que eu tô falando E aí Eu não gosto Tipo de abrir a minha gaveta E ter aquele monte Aquela bagunça De sutiã Calcinha Me dá uma agonia Eu não gosto Então eu comecei A fazer dessa forma E pra mim foi assim Incrível Libertador Eu compro as calcinhas Já bege Branca Também das cores Que Do dia a dia E é isso E aí eu preciso muito Comprar sutiã Por quê? Quando eu comprei O ano passado Quando eu vim O ano passado Eu estava amamentando A lana Né? Então os que eu comprei Era pro tamanho Do meu peito Eu precisaria comprar menor Mas eu vou ser bem sincera Pra vocês Não tô afim De comprar não Porque Parece que a cada mês O meu peito Tá mudando um pouco Sabe? Eu não sei quanto tempo Depois da amamentação Pro corpo realmente Voltar ao normal Mas eu não sei Ó, eu gosto de comprar Nessa loja aqui ó Na Pink Da Vitória Circles Ó gente 5 por 30 dólares E é esse modelo aqui ó Olha que delícia que é Ah não Mas pera Não é assim Pera aí Não é essa daqui Eu tô procurando Segura Vamos achar ela Amigos Olha que deliciosa Que ela é Ó Ela é tanguinha Cai Não marca nada E ela é assim ó Não tem nenhuma costura Tá vendo que deliciosa Olha Não Você nem sente Nem parece que você tá de calcinha Confesso que antes dela Eu quase não usava calcinha Gente Porque eu me incomodo muito Com calcinha Ó Ela não tem costura E aí eu levo sempre cores básicas Eu sempre levo assim ó Bem básica mesmo Sabe Nem levo essas coloridas Porque como eu não uso pra nada Só pro dia a dia Sei que vocês não entendem Eu gosto do básico do básico Levo tudo de uma cor só Umas roupinhas Vou mostrar pra vocês E aí Vim experimentar Peguei umas calças Gente Eu amo Por mim eu usaria tudo pink Assim ó Mas é caro Então eu quase nunca compro nada Compro sempre as calcinhas Mesmo Sutiãs E bora Olha eu provando pra vocês Que eu realmente uso Ó Deixa eu tentar virar aqui Ó O cachorrinho da pink E ela é bem larga na lateral Então não machuque nada A trás é bem fio mesmo Mega confortável gente Ela é incrível Amigos Olha isso É uma blusinha Topinho Tá vendo? E ela desce aqui Que eu amei E olha essa calça aqui Que eu dou Gostam desse look? Não? Eu amei essa calça E não foi pouco não Olha que maravilhosa Só que Eu tô achando ela Meio transparente Não é? Ó Não sei Tá meio transparente aqui Eu até fiquei fazendo Uns agachamentos Pra fazer o teste Mas olha só Esse look Gente Eu amei Essa calça Ela entra com uma luva Tá vendo? Olha Ô cara Eu amei Mas você tá meio transparente Eu que agachou Mãe Meus amigos Ela não tem um minuto de paz Essa sonhou Tendendo bicho a roupa Olha isso Ai não gostei desse Gente Me senti estranha Ó Ele não é transparente Pelo menos Tá vendo? Mas eu não sei Eu sempre quis um macacão Mas então Me sentindo bem Tá meio estranho Próximo E eu Vendo ali calcinhas de novo Porque eu voltei Pra ver mais calcinhas E aí veio uma mulher Entrou na loja Abriu a carteira dela Aí pegou um cartão Que te dá 20% 20 dólares de desconto E me deu de presente Do nada Aí eu Obrigada Crici né Thank you Aí ela Saiu da loja Gente Ela me viu contando Ela parou Eu acho que assim Quando você compra um valor Na loja Você ganha desconto Você ganha esse cartão Você ganha esse cartão Mas assim Ela tava passando Ela pegou Parou Abriu a carteira dela Tirou E me deu Bom Acabei de ganhar 20 dólares De desconto Deu nada Muito feliz Juro pra vocês Tô emocionada O cartão Que ela deu Não passou Porque você tem que ter O cartão da Victoria's Secret Só que adivinha só Eu tava contando Pro Fer Tipo amor Que gentil Que a mulher foi E tal Gente Ela tava me esperando Do lado de fora Toda fofa E aí Tipo Se deu certo Aí falei pra ela Expliquei pra ela Dentro do que eu posso Que tinha que ter O cartão de crédito Da Victoria's Secret E aí ela pediu mil desculpas Ficou super triste Gente Como existem pessoas boas Eu fiquei super emocionada Porque Eu acho que essas atitudes Nos lembram sempre né Ser sempre gentil E legal com as pessoas Ela foi muito legal comigo Nossa Ganhei meu dia com ela Finalmente troquei de celular Não chegou aqui ainda o 15 Vai chegar o 15 aqui Sexta que vem Aí comprei o 14 Vou mostrar pra vocês Ai meu Deus O Fer comprou o tablet Aí compramos o celular da minha mãe E compramos um pra mim Eu não queria o meu Não queria comprar um pra mim De jeito nenhum Gente Mas aí o Fer me comprou de surpresa Aí já tava emocionada Já tô emocionada demais Por quê? Porque Eu não vou Apesar de ser meu trabalho Gente É meu trabalho né Eu não gosto de gastar dinheiro com isso Vocês acreditam? Com o celular Porque assim Eu acho que até o meu Não aguenta mais Eu posso usar o meu Por que trocar de celular? Eu tenho muita essa visão Mas aí o Fer tava Não, é seu trabalho E eu vou mostrar o que aconteceu com o meu Não sei se vocês conseguem enxergar Ele tá todo moído aqui Tá vendo? Tá quebrado Estes dois Aqui Olhem só o que aconteceu com o meu Gente Ele moeu Vou contar pra vocês Como foi isso Tô arrasada Sério Agora Olha o meu Obrigado E aí Voltando a história do celular Agora todo mundo quer ver meu celular Não pode ver Isso aqui não funciona Quer ver na mão? Pode ver Mas cuidado Todo mundo quer ver meu celular novo Eu sou extremamente cuidadosa com o celular Gente Porque É uma coisa cara É uma coisa que a gente não fica comprando sempre Enfim É você É mamãe Eu valorizo muito Cuido muito Eis que esse celular Ficou sem capinha por um tempo E sabe Assim Eu juro pra vocês Eu não sei o que tava passando na minha cabeça Juro Todos os dias o Fer falava pra mim A lana Eu tava grávida da lana Quando você comprou Desde quem? Tava grávida Três anos Tava grávida da laninha Quando esse aqui E aí o que aconteceu? Eu Fiquei andando com ele sem capinha Por tipo sei lá Três semanas Muita coisa né Todo dia o Fer falava pra mim Amor tem que pôr capinha E eu não tinha capinha E ao invés de eu parar no lugar pra comprar Vida é corrida Você tá na rotina né Até que um dia ele voou da minha mão No asfalto Isso já tem Sei lá Foi em março eu acho Tem muito tempo já E aí assim Prejudicou muito a câmera dele Tá vendo? A câmera A frente Deu uma quebrada Aí assim Eu continuei usando Não pensava em trocar Então o Fer falou pra mim Nessa viagem Amor Vamos trocar? Vamos comprar um celular novo Vai ser um material de trabalho E tudo mais Aí eu falei Não Eu não vou gastar dinheiro com isso Eu vou esperar esse aqui Meio que parar de funcionar Só que aí ele realmente Ele tava travando nessa viagem E a gente faz assim Por exemplo Quando eu troco de celular Eu passo pra minha mãe também Aí eu falei Ai quer saber Eu vou comprar um celular novo Pra minha mãe De presente mesmo E esse daqui eu vou ver Porque eu já levei ele pra arrumar Gente E ele tava por 5 mil Pra consertar ele É muito caro E aí assim Eu vou terminar Porque eu tenho 30 mil fotos Então eu vou fazer essa passagem de fotos E depois eu vejo o que eu faço Nós pra mais um supermercado Eu amo Mas o Fer meus amigos Ele ama muito mais Ah ele ali ó Hoje nós viemos na Marshalls A gente não veio nenhum dia aqui ó Hoje nós viemos E aí princesa de coque da mãe Vamos com a mamãe? Claro que eu vou fazer Segura a câmera pra filmar Claro que eu vou fazer um trinquedo Pra eu comprar Simplesmente gente A prancha da Barbie Olha que coisa mais linda Eu quero ver Mamãe leva você até lá Fica aí sentadinha O que é que é isso? É de passar no cabelo E a da Barbie Que lindo filha Agora a gente tá entrando aqui Na parte de beleza ó Maquiagens Ai que legal A maquiagem do salgadinho Cheetos É uma maquiagem filha Olha gente O que é que a minha mãe pica É uma maquiagem Ela quer mostrar gente Qualquer balança Minha filha gravando Lili Olha Nossa Lili A galera tá vendo? Sim A gente tá olhando né filha Porque tem umas maquiagens divertidas A gente tá só olhando Esse é o brilhinho de boca Esse é o brilhinho Tipo que é que a minha mãe pecou Pra Lili Também Foi na penteadeira dela né filha É Esse é outro Que lindo tipo que a minha mãe pecou Tem mais Esse daqui Que eu vou abrir É que esse a gente achou legal Porque é das Das bruxas e das princesas Olha É da Disney É da Disney Sim Né E a mamãe tá aqui dirigindo Agora a gente vai entrar numa loja Meus amigos Que é a Five Below Acho que o preço dela não passa de cinco dólares Mas tem coisas mais baratas que cinco dólares Entra amor Ui Ai eu adoro lojinhas assim É uma delícia de passear Ai você viu filha cabera Ai meu Deus tem de tudo um pouco gente A gente pode comprar brinquedas? Não meu amor A gente já tá de uma linha fechada Olha Ó Ai que legal gente De encaixar em sapato Só que eu acho que encaixa no nosso pé Não é no próprio sapato mesmo Que fofura Tá vendo ó No tênis Gente que fofura Amei isso Olha Essa loja é uma tentação real Pensa você pagar cinco dólares Nessas almofadas Olha essa de florzinha E tem mais tanta coisa linda Nossa tem um monte de neon diferente Tem mesa gente Tem mesa Olha Tem neons Ai essa loja é Tudo na minha vida mesmo Sério Olha Eu vou mostrar o que eu e a Lili A gente tava querendo levar Né filha? Tem Ó Vou mostrar pra vocês A gente queria levar esse aqui ó Olha só Transparente De estampar Gente que demais É inflável Nossa linda Tem essa Ela tá quanto amor? 20 dólares A gente tá mal Olha Eu pera adoro o mercado Essa rosa Gente olha essa mala Da Calvin Klein Eu gostei bastante Não eu acho que você já tem uma verde Eu tenho uma azul Assim É Mas eu amo usar ela Essa daqui tá por Tem mais uma Essa daqui ó Quanto tá essa neném? 20 dólares Ela custava 70 dólares Nossa essa eu adoro Eu amo essa aqui Nossa eu adoro Mô vou levar a Lilizinha no banheiro E olha essa mala Gente da Calvin Klein Que demais Qual que você prefere? É uma lana? Deixa eu arrumar Agora amigos Vamos dar uma passadinha aqui na Best Buy Fazia tanto tempo que a gente não vinha nessa loja Pega uma chave aqui no meu bolso aqui Esse bolso? Vamos fechar o carro A Laninha tá com muito sono E a gente já tá indo pro hotel Nossa é uma big loja E eu vim achando que assim A gente ia numa lojinha Não E aqui pra quem não sabe É uma loja que tem tudo de tecnologia Celular, câmeras Antes a gente comprava muita câmera né Então a gente vinha muito Aí depois a gente parou de investir tanto em câmeras Então assim Anos que eu não entro nessa loja Mas eu quero comprar uma cosita aqui Que eu tava pesquisando E tá preço do Brasil Que é aquela câmera Instax Sabe? Eu queria comprar uma aqui Mas assim Confesso pra vocês Que tá até mais caro aqui no Brasil Olha a câmera igual a minha Só que preta A minha é a branca É tão difícil gente Eu até chorei quando ganhei a minha Porque a minha é tão difícil de encontrar Essa branca Hum, tá caro mesmo ó 79 Tá mais caro que no Brasil Hum, migos Migos, 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 migos Ai essa aqui bem bonita Tem, já vem até com as fotinhas Mas tá muito cara Adeus Experiência da Disney Quadrinhos TV Quarto lindo Foi demais Gente, isso aí é difícil, hein Olha isso Bora minhas meninas Eita Como que a gente vai dar conta disso Antônio Como a gente vai dar conta disso Se vocês soubessem Meus amigos Chegamos com duas Estamos voltando com quatro malas Pai E Eu vou no Dalit Pode ir nesse Uma casa da Barbie É meus amigos Não sabemos como isso vai ser capaz Mas vai ser Há de ser O Fê nos deixou aqui num cantinho Ó E foi levar o carro No estacionamento Ah, meus amigos Nem sei quanto tempo vai levar As meninas estão aqui Liberamos o tablet Elas estão assistindo filminhas A Laninha sempre muito carinhosa Abraçando a Lili Deitando no colinho dela Tentei forcer a Lila Ela não tem de jeito nenhum Entreguei Me desentreguei E nós temos aqui Pesado para que ela tenha um desenho É diferente do que a gente veio Gente É bem confortável também Claro Mas ela tem essa mesinha aqui no meio Que se apagam dos seus assentos E coloquem os seus pepentes menores Embaixo do assento na sua frente Pedimos as passagem da Lili E a Lila E nas camidas de emergência Que guardem todas as suas bagagens Gente, eu amei essa negócio aqui Olha o jantar, gente Que delícia Carne Essa é a entradinha E de sua beleza Chocolate E olha o meu estado Eu não tô conseguindo abrir o olho De tanto sono Mas A gente vai correr A tranquilidade da Leninha Gente, preocupação Nunca nem teve A preocupação do Fereza É, só todo mundo assistindo E ele fica acompanhando o avião Gente Esquecemos Saímos do aeroporto Paramos aqui Pra comer Quanto a gente andou de carro, amor? Gente, eu vim dormindo Uma hora Uma hora Nossa, gente Viajar de executiva É, ó Meu Deus Quando eu deitava Esticava minha pele Eu pensava Eu não Eu mal posso acreditar Que eu estou deitada Deitada Porque assim Você viaja sentada Assim Na executiva Amigos Você deita Completamente Ai, é uma vida É uma vida Como que fala, vida? Não presta? Como que as pessoas falam? Ah, não Eu sei o que você quer falar Mas agora Esqueci Como que é Que a galera fala É bom demais É bom demais Mas eu estava falando Para o Fereza Que eu estou com muito mal estar Eu acho que eu estou com sinusite Porque está doendo Quando eu respiro E aqui Porque assim A gente conseguiu descansar bem Não vou É acostumar com isso, né? Nossa Eu não quero viajar De outra forma, gente Ferrou Ferrou E agora? Não saio de casa agora Se não for assim E aí Meus amigos Estamos aqui Com uma casa da Barbie Nós pagamos Bem menos do que o valor Que pode para entrar no Brasil Eu acho que o máximo Que você pode Comprar lá fora É 500 dólares, né amor? Eu não lembro Mas acho que é isso Ah, eu não lembro Antigamente É que faz tanto tempo Que eu não pesquiso sobre isso 500 é meu É, também não sei A gente nunca traz nada Que precise pensar nisso, né? Mas a casa não chega a esse valor E aí A gente trouxe a notinha Para comprovar A casa a gente fosse parar Na alfândega Mas a gente não parou Passamos tranquilinhos Assim com o carrinho A casa da Barbie Super aparecendo E aí eu falei Meu Deus Ferrou Ferrou Porque assim Eu comprei a casa da Barbie Da Lili Aqui no Brasil Amigos Não vou comprar mais nada E carregando caixas E carregando caixas Assim ó Não é algo que é de boa Para viver não Porque ontem Vocês viram O Fer deixou a gente Num ponto do aeroporto E aí a gente teve que alugar Era 10 dólares, né amor? Alugar o carrinho Andar com essa caixa Chegando aqui no Brasil A gente ficou acho que uns 30, 40 minutos Esperando ela chegar As nossas malas Chegaram super rápido Mas essas coisas maiores demoram Mas assim São coisas pequenas Porém Você também tem que pagar Ele vem como uma mala Né? Como uma bagagem Então você paga Extra essa bagagem Você Na verdade hoje em dia Eu acho que qualquer viagem Que você vai fazer Você paga mala, né amor? É, né? Uma imitação É Você paga mala Então Eu e o Fer A gente sempre vem Vai viajar com uma mala As meninas A Alicia e a Alana Dividem uma E eu e o Fer Dividimos outra Então a gente só viaja Com duas malas Porque mala É caro pra pagar Então vai dar uns 600, 700 reais de mala E aí Esse vem No No Na categoria mala Então Ele saiu mais ou menos Essa casa No valor que a gente pagou A gente pagou 170 dólares Ela saiu mais ou menos Uns mil reais Menos que mil, né? Novecentos É, novecentos e pouco Porque o dólar tá cinco e pouco E a gente pagou 170 E aí então Mil e pouco Mais o valor da mala Que aí seria Uns seiscentos e pouco E É isso Mas ainda assim Sai muito, muito, muito Mais barato Do que comprar aqui No Brasil Porque aqui eu acho Que eu fui ver Antes de viajar Eu acho que a loja Que eu vi Tava três mil e pouquinho Né, amor? Que eu te falei? Ah, eu não lembro Mas eu fiquei assim Uns três mil e pouco Ela tá aqui no Brasil Então eu compro Mas, por exemplo Tem coisas que a gente vê De brinquedos lá Gente, que é muito legal E que nem tem Tem coisas que nem tem aqui, né? Só que é grande pra trazer Então tem umas casas de De uma boneca lá Que é tipo a LOL Esqueci o nome da casa Dessa boneca Muito incrível E lá é assim A casa da Gabi lá Tá... Tava quantos dólares A casa da Gabi? Trinta e cinco? Nossa, vida Essa casa da Gabi Eu nem vi Eu acho que a casa da Gabi Lá é trinta e cinco dólares Aqui no Brasil É uns seiscentos reais Essa casa Mas a casa da Gabi Ainda cabe na mala Mas aí se você vem Com outras coisas É mais complicado Enfim Aí Depois que você pega A casa Da Barbie O Fer veio com a notinha Certinha na carteira Caso a gente fosse parado Na alfândega Pra mostrar que Não ultrapassa O valor de quinhentos dólares E aí é mais esse assim O trampo de trazer Mas vale muito mais a pena Do que comprar aqui Aí o Fer Meu Deus E agora você vai trazer tudo Eu falei Tudo é uma palavra forte Mas eu fiquei feliz Porque eu não imaginava Que ia passar tranquilo Porque a gente não foi parado, né? A gente passou reto Numa boa Tranquilinho E também se a gente fosse parado A gente tava bem tranquilo Porque a gente não comprou nada caro Tirando o celular Mas aí cada pessoa tem direito A um celular Então tá bom Porque o meu celular Pode ser das meninas Não é o caso Mas pode ser, né? Nessa viagem O que eu comprei pra mim, gente? O look que eu tô usando A calça A blusinha Minhas cinco calcinhas Vocês viram nesse vídeo O meu celular Que na verdade Eu não ia comprar Mas o Fer comprou De surpresa pra mim Porque eu falei Eu não vou gastar dinheiro com isso Mas aí o Fer comprou Com isso Olha o meu celular aqui Destruído o outro O que ela trabalha No caso E... O que mais que eu comprei pra mim? O que foi isso, né? O que você comprou? Cueca O Fer comprou... Eu acho que o Fer ia ser Parado o meu alfândega Ele ia ficar, gente Ele ia ficar pendurado lá Porque ele comprou Acho que deu umas cinquenta Cuequinhas, amor Não, trinta deu Mais trinta Cuecas Gente, eu falei assim pra ele Ô amor Enquanto eu Passo o ano Com cinco calcinhas Ele comprou trinta cuecas Eu falei Amor, tá tudo bem, tá? Eu acho que tem água Na nossa casa Pra lavar a cueca Fique paz Porque todo dia Ele comprava uma cueca Eu vi lá Que você jogou algumas no lixo É porque a cueca dele Ele tava entregue também E aí todo dia Ele voltava com uma caixinha De cueca Todo dia a gente parava Na Ross Ou nessas daí Que eu mostrei pra vocês E ele pegava Uma caixinha de cueca Todo Calvin Klein Tá metido pra caramba Ele, gente Tá um nojo Ele tá um nojo Tava preocupada De não ter água em casa Porque ele comprou Pro mês todo Eu tava preocupada Falando pra ele Que amor Vai dar tudo certo Não precisa comprar Pro ano Porque ele não parava Ele não tinha limites E aí o Fer comprou Só um tênis pra ele O Fer ama tênis Ama, ama, ama Mas ele comprou só um Você comprou acho que Dois shorts pretos Né, vô? Acho que sim Shorts pretos Camiseta de academia E só o Tony E só E o tablet Pra trabalhar Eu queria muito tablet Pra Organizar tudo Os pagamentos As fotos que ele edita Então ele comprou Então ele comprou o tablet Isso, gente E aí Os brinquedos das meninas Que a gente comprou Das bonecas Mas aí eu mostro pra vocês Num próximo vídeo Mas eu já vou Diz Que eu vou finalizar Esse vídeo Meus amigos Porque a câmera Tá acabando a bateria Aí a gente chega em casa Coloca pra carregar Toda aquela Loucura E eu vou acabar Esquecendo de finalizar ele Então já Quero finalizar Obrigada por nos acompanharem Gente, foi muito bom Ai, viajar é tudo de bom Tudo, tudo, tudo de bom Eu amo viajar, né amor? Uma delícia, né? É muito bom E eu vou finalizar Eu carrego a câmera E começo um novo vlog Pra vocês A ideia é chegar Colocar pra carregar Quando eu começar A abrir as malas Eu começo um novo vlog Pra compartilhar com vocês Combinado? Sim? Dedo dela É o tempo É o tempo da gente chegar Tomar banho E começar a abrir as malas Aí eu inicio um novo vlog Já já Tô de volta então Gente Daqui a algumas horinhas Beijo galerinha Até mais